Oi galerinha do canal do Dino Feliz, se inscreva no canal aí, deixa o like no vídeo e bora lá pro vídeo galerinha Nesse vídeo aqui eu vou contar muito na conta da música, na conta da loucura, bora lá Gosto de ter as suas mãos atrelhidas, desse seu olhar maldoso, das suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo Você é o meu defeito e que eu gosto de ter, se você for pra não entrar errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto pra fazer o que quiser Me conte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente eu vou acreditar, relaxa Não precisa nem estar aqui quando eu acordar, põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje eu desejo a quem vai levar a culpa no cabelo bagunçado, perfume misturado, seus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma... E aí